Salve salve galera do canal, hoje eu vou tacar aqui de cowboy assassino, o ruim é que eu nunca joguei, vou apanhar com essa porra, bora já tem o malo aqui ó, é que vai é, toma, já vai não morrer não é essa? Aí é égua, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos aprender aqui na tora, vou começar a fazer gameplay do Red Dead aqui também, vamos lá, os caras estão todos ali naquela cidadinha ali ó, o bom aqui é que ele é muito estilo GTA né, o ruim é que eu também tenho GTA mas eu mal jogo GTA, tô mais ali, tô mais ali no BF né, no BF4, e um pouquinho no Call of Duty, vamos lá, ixi, já tô matando aqui, segura, égua mesmo, cortinha hein guerreiro, bora, ixi, tá os caras bem aqui ó, Cadê meu aí vaquinha? Eita, então vamos matar já, cadê o cara? Cadê tu miserável? Olha aí E aí galera, quem jogar esse jogo aqui, quiser marcar uma gameplay aí pra me dar, pra aproveitar e me dar uns bizu aí, é só dar o toque Ixi, olha aí, a vasilha aí do leite aí Ixi, de novo Arriega, dá tempo nem eu me coçar Tô com um fudido aqui do nariz ó, sinusite é osso Vamos lá, mas não é cabrito não Aí tem um mal aqui ó, vai morrer o idiato E aí, por que que esses caras não morrem, mano? Arriega, macho, eu acertei também, tirei no cara Ó, nós tá aquela cambada de marginal ali ó Novembro agora eu vou tá de férias, aí eu vou, vou dar uma treinada aqui nesse jogo aqui Não, 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 não Toma, agora você quer remorrer ó Fala, você é o bicho mesmo hein Rapaz, o cara ficou pulando na minha frente, eu atirei nele, o cara não morreu, que diabo é isso? Isso é uma humilhação viu, mano? Tão tudo se matando lá em cima ó Isso aqui, isso acerta aqui, a covardia aqui Toma, toma Morre desgraçado Morre feliz Vai, vai, vai Cadê a cabeça? Acabei só um corpo No final do jogo Não sei nem se matei Ah, eu vou matar mesmo esse cara aqui Vou deixar passar viu, guerreiro, sai de pisada, sai daqui Se eu mato mesmo essa vaca Vou matar esse aqui Aí, vai, 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 ô churrasco Vou roubar aqui esse cavalo aqui Bora meu filho, arregacei que tamo batendo bala na gente, homi Bora sai voado, bora sai voado Segui-me por aqui galera, foi mais de teste mesmo, só pra mim ver aqui como é que funciona aqui o jogo Dá um gás aqui, aprender, dar uma treinada aqui, aprender a jogar aqui pra mim fazer um gameplay aqui com ele aqui Ixi É um buraco aqui Que esses pontinhos vermelhos aí hein Deve ser aquela... Deve ser aquela zona que não pode invadir né Eu vou lá Bora, pé de pano Matei o cavalo, morreu não Vem um vagabundo aqui ó Toma Morre de... Puta que pariu, me mataram velho Chegou uma quadrilha aí só de... de caipira viu Aí é, vocês vão ver agora Eu sou ruim Eu sou ruim Não é que for um eu mato Pode vim anda Seu marequinha Ah vagabundo Toma Toma Tem que tomar chá é muito mano Não dá pra sair não Não dá pra sair não Eita menina que... morre desgastamento eu mato pôs Eita... Tá inflamado ali Calan Ó Tá inflamado ali Calan Nem que eu não sei Eu não salvei pros teus parceiros aí do Manicloft aí Salve aí galera Salve Vip Salve Texu Salve Mediodas E o Matrix Salve o Matrix É isso É calma, o negócio aqui tá difícil viu pai Cheio de... cheio de marginal ali ó Tá morrendo Eu não sei Você vai morrer Abri Eita gola Aqui Valeu galera Vão encerrar o teste aqui Deixa o like aí Tamo junto aí Falou O que é isso?